Como Abraão acreditou na promessa de Deus Eu vou acreditar Como Abraão prosperou Eu vou prosperar Vou acreditar Vou sair de onde me mandar Vou pra onde Ele quiser Vou manifestar a minha fé A minha casa será uma benção O meu trabalho será uma benção Em tudo aquilo que eu quiser Prosperarei Todos os arcos serão quebrados E os inimigos envergonhados Todo lugar que eu passar Abençoado serei E toda vida que eu ganhar Será do bem A minha casa será uma benção O meu trabalho será uma benção Em tudo aquilo que eu quiser Prosperarei Prosperarei Todos os arcos serão quebrados E os inimigos envergonhados Todos os arcos serão quebrados Todo lugar que eu passar Abençoado serei E toda vida que eu ganhar Será do bem E toda vida que eu ganhar Como Abraão acreditou Na promessa de Deus Eu vou acreditar Como Abraão prosperou Eu vou prosperar Vou acreditar Vou sair de onde me mandar Vou pra onde Ele quiser Vou manifestar Vou manifestar A minha fé A minha casa será uma benção O meu trabalho será uma benção Em tudo aquilo que eu fizer Prosperarei Todos os arcos serão quebrados E os inimigos envergonhados Todo lugar que eu passar Abençoado serei E toda vida que eu ganhar Será do bem A minha casa será uma benção O meu trabalho será uma benção Em tudo aquilo que eu fizer Prosperarei Todos os arcos serão quebrados E os inimigos envergonhados Todos os arcos serão quebrados Todo lugar que eu passar Abençoado serei E toda vida que eu ganhar Será do bem E toda vida que eu ganhar Será do bem Abençoado serei 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 Abençoado serei